Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Ofertas Catálogos Brasil. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para receber as melhores ofertas e promoções em primeira mão. Conheça também o nosso canal Clique Ofertas, com oferta das melhores empresas do varejo, Magazine Luiza, Casas Bahia, Lojas Americanas e entre outras. É só tocar no link abaixo desse vídeo. E fala aí pra mim de qual cidade você está assistindo nosso vídeo. Sem mais enrolação, vamos às ofertas do dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto